Aqui nesse menu editar tem funções mais básicas, de copiar, colar, recortar e tal. Essa função aqui é interessante colar sem formatação, porque quando você copia um texto de algum outro editor de texto, ou seja, da internet e vai copiar e vai colá-lo aqui, ele virá possivelmente com a formatação padrão que tinha nesse outro suporte. Ele poderá não ficar no formato do seu texto anterior que você estava escrevendo, então basta você apertar Ctrl Shift V, colar sem formatação, que ele já colará esse documento e terá a formatação que você está utilizando. Aqui em localizar e substituir, é uma opção para você localizar palavras, caso você queira localizar, se você tem muitas palavras que você quer modificá-las em bloco, você seleciona elas, e se você quiser modificar uma palavra, substituir, você escreve ela e pede para ele procurar. Ele procurou, quando ele procurar você coloca substituir, e ele substituirá aqui. Neste botão substituir, ele substitui uma palavra por vez, neste outro aqui, ele substituirá todas as palavras que tem registro nesse documento. Neste item do menu V, são funções mais relacionadas à visualização aqui mesmo, da interface do Google Docs. Você pode, é caso você esteja fazendo um documento em coletivo e você não queira editá-lo diretamente, você pode indicar que se você quer que ele seja só para visualização, ou para sugestões, que no caso das sugestões, ele ficará marcado, ele indicará que foi substituído essa palavra por uma outra. Isso é interessante, caso você esteja trabalhando em grupo e queira ver quais são as modificações, não queira fazer modificações diretamente ao texto, queira fazer sugestões e modificações. Então, essa ferramenta é arretada por causa disso. Aqui no menu Inserir, tem as funções básicas, que tem geralmente editores de texto, Inserir imagens, que você pode tanto trazê-las do Google Drive, do Google Fotos, que é com essa interação com o Google, você pode colocar o link de uma imagem, caso você tenha uma câmera configurada no seu computador, você pode tirar uma foto e inseri-la nesse mesmo instante. Aqui você pode fazer o upload e pode pesquisar imagens na internet. Nesse caso, você terá que inserir o título de uma imagem, buscará essa imagem e colará essa imagem aqui, apertando Inserir. Ele cria imagem e pronto. Aqui, no item do menu Inserir, você pode inserir tabelas, criar tabelas, você pode criar desenhos, você pode inserir gráficos. Eu vou tratar dessa funcionalidade de utilizar vinculações com outros documentos em um vídeo à parte, porque eu acho que é interessante tratá-la de forma separada, mas você pode utilizar, nesse caso aqui, gráficos que sejam de tabelas que você já tenha salvo no seu Google Docs. Aqui você pode utilizar uma linha horizontal e ele vai inserir. Você pode inserir também notas de rodapé e aí ele vai ficar vinculado aqui. Você pode inserir caracteres especiais, pode inserir equações, cabeçalhos e rodapé. Aqui no cabeçalho, lembrando, tem aquela função importante, né? Caso você não queira marcar, enumerar a primeira página, você marca essa opção aqui, né? Primeira página diferente, marcando a primeira página como diferente, esta primeira página não receberá a numeração de páginas caso você insira. Aqui você pode inserir quebra de página, de nenhum jeito, e ele vai... Bem, você pode inserir links e comentários também, né? Como um sumário automático também. No menu Formatar, nesse caso aqui, você tem as funções relacionadas ao texto. Se você quer que o texto fique negrito, se você quer que ele fique entálico, sublinhado e por aí vai. E aí, se você quer aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, ou selecionar se você quer todos em caixa baixa, em caixa alta, ou só com as primeiras letras em maiúsculo. Você pode usar os tipos de borda do parágrafo, inserir caso você queira. Também, você pode trabalhar o recuo, né? Aqui, se você quer o texto justificado, se você quer centralizado ou alinhado à esquerda ou à direita, aumentar ou diminuir o recuo. E aqui você pode inserir também o recuo especial de primeira linha. E aí ele insere aqui o recuo especial de primeira linha. Além disso, você pode transformar o texto em duas colunas. Ele vai em série. E marcadores de numeração, ele tem as opções de inserir listas numeradas ou marcadores especiais. Aqui, como já disse, é o número de página, caso você queira inserir, né? E aí, limpar a formatação. E aí, ele limpa a formatação que estava atualmente no seu texto. E aí, ele limpa a formatação.